Viemos ver o fogo de artifício à expo, está quase a começar, falta um quarto de hora até tudo começar a arrebentar, até começar o novo ano. Trouxemos o champanhe, trouxemos as passas, está cada vez mais a chegar pessoal. Bem, isto vai ser um vlog, é um vlog que vai começar este ano. Quando der para fazer, pessoal, vamos ter aí vlogs, vamos ter vlogs. Pessoal, quem quer seguir um pouco mais da minha vida, vamos ter vlog em tempo real, em vídeo. Não vão perdendo, vamos ter muitas outras novidades. Mas para já, vamos dar entrada a este ano muito bem, vamos a isso. Em vésperas do ano novo, em preparação, aqui há antecipar já um penhinho, que é uma barulhinha feita, um cabelinho à maneira, para ir jantar com a família. Pois é, este ano, a passagem do ano vai ser com a família, passada com a família, obviamente o pai ainda não está totalmente bem, faltam algumas horas para começar aqui a contagem decrescente. Aqui o capitão tem que se preparar para jantar com a família, ok? Pois é, é uma espécie de evento anual. Sempre que chega esta altura, sempre que esta altura chega, eu gosto, eu gosto, eu gosto de preparar uma cozinha. Aquilo que eu chamo, ora, vejamos. Todos os anos gosto de fazer esta coisinha que está aqui, a chamada bomba de passagem de ano caseira. Hã? Caseira? Porquê? Feita por mim, obviamente, feita em casa. Bem, todos os anos tenta-se inovar um pouquinho nestas coisinhas, sempre, mas sempre com muita segurança. Isto é uma coisinha só para, ok, vamos passar de ano, vamos mudar de ano, vamos passar num grande abum, num grande acabum, ok? Sempre, máxima segurança possível, nem vos vou dizer como é que isto faz, nem vale a pena, é só para vocês depois verem. Aquilo que, o resultado final, é o chamado passagem de ano em grande, está bem? Pessoal, vá, vamos para a banhoca, despachar-me e vamos ter com a família para jantar, está bem? Olha lá, esta é uma das causas porquê que os homens nem sempre, mas nem sempre fazem a barba. Depois, a gente corta-se, a gente corta-se, faz sangue, depois fica aquele aspecto assim mais, por acaso agora está a desaparecer, boa. Bem, bem tomado, só falta então dar aqui um jeitinho, aqui um jeitinho a este cabelo, vamos a isso. Uh, aí está, bem melhor, praticamente pronto para saíremos aqui a sushi. Ando cá, ando cá, ando com o meu amor, onde eu vou isto, onde eu estou gorda, estou-me prontíssima para passar o ano, não é gorda? Pronto. Ok, já mexeu-te pelas, pessoal, então, vamos, vamos, em direcção então à casa do pai, da mãe, vamos lá encontrar com o resto da família e vamos passar o resto do ano em princípio, eu espero, muito bem. Bom, as mãos é por aqui a mim, já deve estar toda a gente à espera, por isso toca-nos para já. Olha aqui o malandreco, hein, que gosta de fazer tudo sozinho, diz adeus à câmara, é o final de 2018, vá, e onde é que está a piolha? Olha aqui. Bom, estamos à espera dos outros malandres que nunca mais chegam, os malandrecos, que é isto? Ai, o que temos aqui para comer e beber, um bolo rainha, uma adegazinha velha, olá lá, uma corvada velha, que gostosa, sim, nice. Vamos ter álcool lá grande, bom, mas com o juizinho, porque ainda temos que ir ao fogo de artifício, por isso, toca a bepouro. They have arrived! Alô? Temos vídeos? Yes. Exato, um garrafão vazio é que é bom para hoje. Ok, então vá, vamos ficar para a mesa. Então o que é que temos no menu? Conte lá, Sr. Mário. Temos carrapatos à avião pato. Carrapatos à avião pato. Essa porra. Deixa eu ver se os carrapatos... Temos aqui um bifinho de esvazia e com o interposto do ponto criado e o acompanhamento à Mário Capitão. E o mais importante é ganhar-se. Menina! Não, não quero mais nada. Acompanha. Exatamente. Acompanha ao meu Deus! A pessoa já experimentou as peças, Sandra? Ela usa aquilo mais para se encostar do que propriamente para... Eu não tenho frio aqui, não dá frio. Como é que isso se chama, mãe? Não. Isso é um quê? Um jibongo. Um jibongo? É um jibongo! É o chamado jibongo. É o quê? O pata-choque? É o pata-choque. Aí é o pata-mona. O pata-mona! O pata-choque foi o que o pai disse agora. Foi, foi. Mostra lá para nós. Mostra lá para aqui. É um pata-mona, tá bem. Wait for it! Isso é o quê mesmo? Uma tarte que tu fizeste? Que o Sr. Marquinho te fez? Muito bom aspecto. Então, mãe, onde é que está o teu boneco? O teu pica-chungas? Aqui já veste. Agora deixa que gostar. O que é que tu vais fazer com ele agora? Agora estás correndo uma pata e não vou fazer isso. Se ele está ao contrário outra vez, mãe? Estás sempre com ele ao contrário. Tota-te a cabeça para baixo. Mas não faz mal, não faz mal. É assim? Não faz mal, mete como tu achares melhor aí o teu pica-chungas. E aí? Tota-te a cabeça para baixo. Só cheira a fósforo, queimado. Foi bom quando tu acendeste o fósforo. Já. Do estico. Tu viste logo a vista feita? Ok. É um verudo danado lá fora. Viemos ver o fogo de artifício à expo. Está quase a começar. Falta um quarto de hora até tudo começar a arrebentar, até começar o novo ano. Trouxemos o champanhe, trouxemos as passas. Está cada vez mais a chegar, pessoal. Bem, isto vai ser um vlog. É um vlog que vai começar este ano. Quando der para fazer, pessoal, vamos ter aí vlogs. Vamos ter vlogs. Pessoal, quem quer seguir um pouco mais da minha vida, vamos ter vlog em tempo real, em vídeo. Não vão perdendo. Vamos ter muitas outras novidades. Mas para já, vamos dar entrada este ano muito bem. Vamos a isso. Vou ir à regola, hein? Vou ir à regola, hein? Aproveitar esta lâmpada com uma mega luz para fazer uma filmagem, porque vós cá, putz. Vamos lá ver. Hã? Não. Não, não sei. What have you said? My baby, say hello. Say goodbye. Está quase, está quase. Olha, mas não se vai voltar a repetir nunca, nevermore. A não ser que... Ainda bem, o que é isso, meu? Vocês não tratam esta de zangle, meu? Fogo. Estes não são os oficiais, vai. Cuidado, calma. On the front, right out. Se não houver nenhum obstáculo lá à frente, vamos. Vamos, certamente. Se não tivermos nenhum obstáculo à frente, vai dar para ver, certamente. O que é que pode acontecer? Vamos andar para lá? O que você tem que dizer para sua justa? Não. 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 Oh! 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 Será que está a rar, está? Veras que estão lá, o outro! Anda! Está ao menos, está a rar. Esta é oficiais é uma marca. Esta não era para jantar esta para nós, cara. Está finde, está amada. E agora é hora de me ir Estou a ver! Estou a ver! Estou a pouco para mim mesmo! Uhuuu! Yeah! Aleluia! Ah! Dá para ver mais ou menos! Mais ou menos! Uhuuu! Dá para ver mais ou menos! Vá! Bota mais! Um excelente novo! É! Como é que se sente agora já neste ano? Totalmente diferente então! Oh meu Deus! Então o que engancharam deste todo de artifício este ano? Não gosto! Achas que foi muito bom! Estava à distância ideal! Ok! Sim! E o frio? Fez moça ou não? É incrível! Comentamento! Está bem, está bem! Tchau! 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 Tchau!